Eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do que eu vi o creio Deu teu bozão, te faz mexer, te faz mexer